Jota de Cana Perguntei à lua por ela para poder encontrar Eu pensei que não esqueci que ela foi o meu par Como o sol que a noite escondeu, eu procuro o seu amor Ah, o eu que me roubou o coração Já estou sem saber mais o que fazer Tô quem controlarem o que mais pensar Aroma secreto, charme e sedução Lorena gostosa, pura tentação Ai o é no roça-roça, ai o é no frega-esprega Ai o é por causa dela, ai o é perco a cabeça Ai o é no roça-roça, ai o é no frega-esprega Ai o é por causa dela, ai o é perco a cabeça Ai o é Perguntei à lua por ela para poder encontrar Eu pensei que não esqueci que ela foi o meu par Como o sol que a noite escondeu, eu procuro o seu amor Ah, o eu que me roubou o coração Já estou sem saber mais o que fazer Estou sem controlar o que mais pensar Aroma secreto, charme e sedução Lorena gostosa, pura tentação Ai o é no roça-roça, ai o é no frega-esprega Ai o é por causa dela, ai o é perco a cabeça Ai o é no roça-roça, ai o é no frega-esprega Ai o é por causa dela, ai o é perco a cabeça Ai o é no roça-roça, ai o é no frega-esprega Ai o é por causa dela, ai o é perco a cabeça Ai o é no roça-roça, ai o é no frega-esprega Ai o é por causa dela, ai o é perco a cabeça Ai o é no roça-roça, ai o é no frega-esprega Ai o é por causa dela, ai o é no frega-esprega Ai o é por causa dela, ai o é no frega-esprega Ai o é por causa dela, ai o é perco a cabeça